Olá, meu nome é Vanessa de Oliveira Andriotti, eu sou professora titular e pesquisadora na Universidade da Colômbia Britânica no Canadá. Eu passei algum tempo agora como professora visitante na Unicamp. Então, esse vídeo e outros dois são reflexões sobre as minhas vivências, tanto quanto a pesquisadora aqui no Brasil, retornando aqui para o Brasil, quanto enquanto a parte da diáspora brasileira acadêmica lá fora. Então, são três vídeos. O primeiro deles vai mostrar meu contexto geral de pesquisa no contexto de cidadania global e educação global lá fora e dois projetos recentes, um na Finlândia e outro no Canadá. O segundo vídeo mostra reflexões sobre a internacionalização no Brasil e o terceiro, reflexões de alunos que participaram de um curso que eu ministrei na Unicamp sobre ideais de cidadania global, que terminou agora. E eu coloco algumas das reflexões dos alunos, então, para a gente poder refletir. Só mais um pouquinho sobre o meu background. Eu venho da Universidade Federal do Paraná, foi onde eu fiz a minha graduação em Curitiba. Fui criada, nasci, fui criada em Curitiba, mas eu morei em diversos países. Eu morei na Inglaterra, quando eu fiz minha doutorada e tal. Eu estava trabalhando num centro sobre estudos sobre a justiça social e global. Eu também morei na Nova Zelândia, trabalhei na Universidade de Canterbury, morei um pouquinho na Irlanda, trabalhando na Universidade Nacional da Irlanda, na cidade de Galway. Morei também na Finlândia, na cidade de Olo, na Universidade de Olo. E agora estou, então, na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, com uma cátedra, na área, cátedra canadense de pesquisa, na área de questões raciais, de desigualdade e a questão da mudança global. E o meu departamento é o departamento de educação. Então, começando aqui no meu contexto geral de pesquisa e dois projetos recentes, o meu contexto geral de pesquisa é sobre as construções coletivas individuais de significados sobre desenvolvimento, pobreza, riqueza, progresso e conhecimento e que essas construções podem viabilizar em termos de sonhos, afetos e relacionamentos, em termos de convivência, especialmente a convivência com o outro que é diferente. Então, eu vou explicar para vocês esse contexto de pesquisa em termos de quatro questões. Então, a primeira questão, eu vou, então, mostrar para vocês um exemplo para poder introduzir esse problema. Então, esse exemplo vem de uma pesquisa que foi realizada na Inglaterra. Então, a gente tem que pensar, vou pedir para vocês se imaginarem como alunos de segundo grau de ensino médio aqui no Brasil. E o governo, como se o governo brasileiro tivesse dado para vocês uma pesquisa para responder. Então, essa pesquisa, esse questionário que eu vou usar agora, foi um questionário usado até 2007, de 1994 a 2007, pelo governo inglês, para coletar dados sobre percepções sobre o desenvolvimento. Então, uma dessas perguntas desse questionário era por que o governo do país europeu ex, que é a Inglaterra, deve ajudar os países mais pobres? E aí, colocava assim, por que se não ajudarmos? E havia, então, algumas opções para os alunos poderem escolher. E essas eram as opções. Por que se não ajudarmos? As pessoas desses países vêm tirar nossos empregos e desequilibrar nossa economia. Por que as pessoas desses países se envolvem em conflitos violentos e a gente acaba tendo que intervir. Por que as pessoas desses países espalham doenças que nos afetam. Por que as pessoas desses países vão continuar a destruir o meio ambiente e por que ficaria mais perigoso tirar férias nesses países. Então, a minha primeira pergunta de pesquisa é sobre o imaginário global duradouro, que está representado, então, nessas questões, nessa forma de pensar sobre o outro. Então, eu uso essa pergunta de pesquisa, esse exemplo concreto, para mostrar que a forma com que foi formulada a pergunta e as opções de resposta mostram, então, uma construção relacional da identidade. Então, enquanto eu percebo o outro como vindo de um país onde vai me ameaçar, desequilibrar a minha economia, eu estou me construindo e construindo o meu país como conhecedor, como estável, enquanto o outro é caótico. As pessoas desse país se envolvem em conflitos violentos, o outro é violento, eu não sou, eu tenho paz, eu sou de paz, eu vou lá para resolver esses conflitos. As pessoas desse país espalham doenças, então, o outro traz a doença e eu sou saudável. Eles destroem o meio ambiente, eu protejo o meio ambiente, e eu tenho o direito de tirar férias nesses países, é o meu direito garantido de tirar as férias nesses países e estar seguro nesse contexto. Então, essa forma de pensar a interdependência de uma forma de auto-interesse é bem comum na educação, esse imaginário global, essa hierarquia onde um lado se vê como inteligente, benevolente, merecedor, honesto, limpo, líder e produtor de conhecimento, enquanto o outro se vê ignorante, é visto e se vê, ignorante, violento, destrutivo, associado ao lixo, a doenças, ao atraso e é visto como consumidor de conhecimento. Esse imaginário, essa hierarquia é prevalente na educação moderna. Então, a minha pesquisa, a primeira pergunta de pesquisa é como é que esse imaginário global duradouro se constrói e como é que ele pode ser questionado. Então, eu vou mostrar para vocês, então, mais um exemplo disso, dessa primeira questão em relação à mobilidade internacional. Então, eu trabalho bastante com a pesquisa sobre mobilidade internacional entre o norte global e o sul global, entre quem está na posição de se perceber como líder global e de quem está na posição, então, de se perceber como consumidor e seguidor global. Então, a minha pesquisa na Finlândia, no Canadá, na Nova Zelândia, na Inglaterra e na Irlanda, se focou bastante sobre as percepções daquele que vem de lá para cá, da pessoa que vem do norte global, para ajudar o pessoal do sul. Então, esse é um exemplo típico do que a gente acha na narrativa dessas pessoas quando elas retornam, né? Que eles aprendem que o conhecimento deles tem valor universal e que precisa ser disseminado para melhorar o mundo. Que a cultura local, da onde eles visitaram, acrescenta cor, sabor, aventura e divertimento à vida deles. E que eles possuem conhecimento, enquanto os outros possuem cultura. E eles aprendem que são extremamente importantes. O que acontece do outro lado, né? Tem menos pesquisa nessa área sobre a percepção de quem vai do sul. Mas eu também estou começando agora, através do Ciências Sem Fronteiras e outros programas, a coletar dados, então, sobre a percepção de quem vai do sul para o norte. E esse é um exemplo típico também. Aprendemos que o conhecimento do primeiro mundo tem valor universal e que precisa ser disseminado para desenvolver o meu país. A cultura deles representa afluência, status e prestígio. O conhecimento deles pode transformar nossa cultura atrasada. Mas poderemos ser tão bons ou melhores do que eles quando aprendermos o suficiente. Eles são importantes e a nossa experiência de contato nos torna mais importantes no nosso contexto local. Eu vou explorar isso um pouquinho mais no segundo vídeo. Mas dá para ver que essa hierarquia, então, é uma hierarquia que se reforça dos dois lados. Então, o de cima olha para baixo, o de baixo olha para cima. E existe uma certa convergência de interesses nesse imaginário global duradouro. Que é extremamente difícil daí de se transformar. Porque existe esse jogo de interesses que é convergente. Então, de novo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. O que se é negado aqui, nesse contexto, é que existem problemas lá e aqui. E que é muito difícil, apesar de ser vendido na propaganda, de que se a gente for para lá e trouxer as soluções de lá para cá, que isso vai funcionar. São contextos muito diferentes. E as soluções de lá também são mais complexas do que elas são vendidas. E muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, se escondem os problemas que existem lá para poder continuar essa relação, porque essa relação é boa para a economia deles. Então, se vende cultura, se vende educação e a gente compra. Então, como é que isso nos afeta e afeta a eles, né? E como é que isso pode ser pensado de forma diferente? Essa é a minha primeira questão de pesquisa. A minha segunda questão de pesquisa também vai ser apresentada através de uma imagem. Então, eu normalmente peço para quem está me assistindo imaginar um campo de milho, colher o milho e deixar o milho todo exposto, essa colheita de milho exposta na frente deles. E eu mostro, então, essa fotografia que foi tirada no Peru. E normalmente as pessoas imaginam o milho amarelo. Esse milho amarelo eu uso como analogia, então, para a nossa dificuldade ou incapacidade de imaginar milhos de outras cores, porque a gente não foi exposto a milhos de outras cores. Existe, então, até uma explicação política por que a gente é exposto somente ao milho amarelo. Mas eu não vou me concentrar nisso. Eu vou me concentrar no milho amarelo como analogia para uma forma de conhecimento. E essa forma de conhecimento é uma forma de saber que não percebe, que não sabe que existem outros milhos, né? Que se imagine limitada e não reconhece seus limites. E eu acho que essa forma de saber e de prazer, ela não é um problema em si. O problema dela, na verdade, o problema que a gente tem com ela, com a forma do milho amarelo, é a sua propagação e a relação que a gente tem com ela. Então, essa forma do milho amarelo acaba sendo a única possibilidade, se tornando uma única narrativa de possibilidade de progresso, desenvolvimento e evolução da humanidade. Então, aí, quando a gente tem uma história única, a gente tem um problema, né? Porque quando existem outros milhos e a gente acha que existe só um, a gente vai querer pintar os outros milhos de amarelo. E a gente acaba eliminando esses milhos. O autor Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, fala sobre isso em relação ao pensamento abissal, né? Onde de um lado existe a verdade do milho amarelo, do outro lado não existe nada. Então, os outros milhos são percebidos como não inteligíveis e, portanto, sem valor. E as populações que, então, têm outras formas de conhecimento, também são percebidas como inteligíveis e, portanto, sem valor. E isso ele chama de epistemicídio. Então, o meu problema de pesquisa, com a relação que a gente tem com esse conhecimento, é como chegar, como a gente chega através da educação também, né? Como se isso é produzido através da educação, como é que a gente chega até a beirada desse abismo e entende esse abismo como um abismo, né? Então, esse pensamento abissal precisa ser entendido como pensamento abissal, né? Como é que a gente percebe que não percebe e como é que a gente, daí, lida com essa insegurança de se desapegar de um saber que não percebe que não sabe, se acha ilimitado, né? E não tem a consciência dos seus limites. Essa é a minha segunda questão de pesquisa. Como é que a gente se relaciona de forma diferente, então, com o conhecimento. Meu terceiro problema de pesquisa, eu tenho também outra imagem pra vocês, que é a imagem de um bolo. Esse bolo se relaciona à nossa falta de análises sistêmicas e de autoreflexividade. Então, pra mostrar isso, eu coloco no topo do bolo o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz. E é interessante, porque no pensamento moderno, o que se fala, o que se pensa, o que se faz, normalmente são associados, né? A gente fala, a gente pensa, a gente faz o que a gente fala. Mas, na verdade, é muito mais complexo do que isso, né? A gente não é transparente e muitas vezes a gente fala o que a gente precisa falar, por exemplo, né? A gente fala que a gente é aberto pro mundo, mas quando, na verdade, a gente não está aberto, né? E muitas vezes a gente pensa, o que a gente pensa não pode ser falado. Então, essas relações entre o falar, o pensar e o fazer não são relações diretas, né? E a gente precisa pensar um pouquinho mais nisso. Mas, enquanto elas se expressam no topo do bolo, elas vêm de uma história única e pessoal de cada um, né? Então, uma jornada aí que a gente tem, onde existem traumas, paixões e interpretações pessoais. Porém, essas interpretações pessoais não são somente pessoais, porque os referentes e as linguagens de interpretação são coletivas, né? E elas vêm de referências coletivas sobre a realidade e sobre o conhecimento, né? Sobre o que é a real e ideal. Então, a gente acha que o nosso pensamento é individual e único, mas, na verdade, ele vem de referentes que não são. São coletivos, culturais, são históricos, né? São sociais. Mas essa última camada do bolo, ela está escondida, né? Então, e fica muito difícil a gente mudar a primeira camada do bolo, a camada de cima, sem pensar nas de baixo. Então, discussões, por exemplo, sobre racismo que a gente tem no Brasil, que colocam o racismo como uma questão individualizada e moral de cada indivíduo, de uma opção errada de um indivíduo, por exemplo, são problemáticas. Porque, na verdade, se a gente olhar para a última camada do bolo, as nossas percepções e linguagens, elas já vêm de um histórico onde o racismo foi extremamente, e é extremamente importante para a distribuição de recursos e de valor na sociedade. Então, se a gente não olhar isso de forma sistêmica e somente individual, a gente só chega na segunda camada do bolo, né? Então, como é que a gente chega, através da educação, a trazer as pessoas a pensarem na terceira camada do bolo e mudar, né? Transformar a forma com que essa camada se estabiliza, para que as coisas lá em cima, nas outras camadas do bolo, também possam se transformar e a gente ter outras opções e possibilidades de relacionamento, de pensamento e de formas de viver no mundo, né? Meu último problema de pesquisa, então, é relacionado a esse desafio maior para a educação, né? A nossa dificuldade em lidar com a complexidade, com a incerteza, com a pluralidade, com a desigualdade, com a contingência, com os paradoxos, com as contradições, com as falhas, com a autocrítica e com o agonismo das relações horizontais com o outro, né? A dificuldade em aprender com os erros e encarar as nossas ilusões e desilusões. E isso é uma falha, então, da educação moderna, né? Nos últimos 200 anos. A gente tem, então, esse surgimento da educação como a gente conhece hoje, que é a escolarização. E é uma escolarização em massa que trouxe, claro, vários benefícios, várias vantagens, mas que também nos limitou em diversas maneiras. Então, como é que a gente olha, aprende a olhar para essas limitações e criar outras possibilidades. Então, o desafio aqui, só para fechar essa parte, eu estou trazendo uma citação do Bauman, que é o de preparar-se para a vida, né? Aquela tarefa perene de toda a educação, que, de acordo com o Bauman, deve significar, primeiro e sobretudo, cultivar a capacidade de conviver em paz, com a incerteza e ambivalência. Com uma variedade de pontos de vista e com a ausência de autoridades confiáveis e infalíveis. Ela deve significar tolerância em relação à diferença e vontade de respeitar o diferente. Ela deve significar fortalecer as faculdades críticas e autocríticas e a coragem necessária para assumir a responsabilidade pelas escolhas de cada um e suas consequências. Eu não concordo com tudo que o Bauman está falando, com a crítica dele, com a proposição dele, mas eu acho que o que ele coloca aqui é super importante no sentido de perceber que a gente precisa ir além da educação que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, uma das coisas que eu não concordo é a ideia de que a gente tem que tolerar o diferente. Talvez a gente comece com a tolerância, mas a tolerância ainda nos coloca numa posição muito acima do diferente, né? Como se a gente tivesse que tolerar um cheiro ruim do diferente que vem pra gente, né? Então, a tolerância é a problemática nessa frase, mas apesar disso, o presente que ele nos dá é a síntese do que a gente precisa fazer pra poder ter uma educação que atenda às nossas necessidades de encarar uma sociedade onde existe a pluralidade, a multiplicidade, a complexidade, a incerteza e como é que a gente vai, então, abordar e transformar as desigualdades. Então, esse é o meu contexto de pesquisa maior, né? O desafio de pesquisa maior. O trabalho do Edgar Moin também vai nesse sentido, né? E traz também várias coisas interessantes que devem ser abordadas criticamente também, né? Então, pra mostrar mais ou menos o que eu faço dentro desse contexto, eu vou falar de dois, bem rapidinho, de dois projetos que eu tenho agora, né? Um terminando agora em 2016 e outro que é contínuo, sobre internacionalização e mobilidade internacional. Que foi o tema dessa minha visita no Brasil. Então, o primeiro projeto, o projeto Ética e Internacionalização na Educação Superior, que foi financiado pelo governo finlandês e envolve mais de 20 universidades no mundo inteiro. A gente coletou dados de alunos, de professores, de administradores e também fez uma análise de documentos institucionais sobre internacionalização, né? E a gente trabalha com a ideia de diferentes imaginários da universidade, né? Então, existe o imaginário primeiro, o escolástico, né? Que vem antes do iluminismo. Mas a gente trabalha mais com o clássico, o cívico e o corporativo. E a gente usa, então, uma apanhada... A gente usa o que a gente chama de cartografias sociais, que é um trabalho metodológico, né? Onde a gente tenta colocar na mesa essa questão histórica desses imaginários e como esses imaginários são justapostos, né? E as questões históricas que fizeram, então, surgir novos imaginários. Então, a gente tem o imaginário escolástico, que é o mais antigo. Aí o iluminismo, que traz o imaginário clássico, onde a gente começa a questionar as certezas estabelecidas, principalmente as certezas da igreja. Depois vem um contexto de guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial e, então, a Guerra Fria. E começa, então, o imaginário cívico da universidade, onde o Estado investe na massificação da educação superior. Isso não tem como ser entendido fora, então, do contexto da Guerra Fria. Principalmente a influência, então, dos Estados Unidos e dessa briga ideológica dentro, que está extremamente ligada à expansão da educação superior, como a gente conhece ela hoje. Então, depois disso vem a mudança do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, também baseada ali nos avanços tecnológicos e a mudança ideológica dentro da instituição, que vem com o divestimento do Estado na educação pública e esse imaginário corporativo da educação superior. Então, a gente está trabalhando com várias universidades que estão tendo que enfrentar, há muito mais tempo que o Brasil, essa mudança dentro das instituições do imaginário corporativo. E a gente estava preocupado nesse projeto, o grupo que se formou estava preocupado de como esse imaginário corporativo, ele influencia as orientações da internacionalização e influencia isso de uma forma a tirar recursos de uma internacionalização que pode ser mais ética, simétrica e para o bem comum, para uma internacionalização, então, individualizada e com enfoque somente na competitividade e empregabilidade. A gente estava preocupado, então, com essa tendência e fomos colher dados para poder problematizar isso nos nossos contextos. Então, a gente encontrou diferentes orientações discursivas nesses dados, a gente chamou uma de neoliberal, uma de liberal e a outra de crítica, e diferentes interpretações e mobilizações de conceitos como cidadania global, engajamento comunitário e alunos internacionais, por exemplo. Então, aqui a gente tem, de novo, uma diferente cartografia, onde a gente tem o imaginário corporativo e o imaginário cívico, e dentro desses dois imaginários, dessa interface, essas diferentes orientações, a liberal e a crítica ainda dentro do imaginário cívico, e a corporativa, então, numa orientação neoliberal. E a gente tem também as interfaces, né, liberal neoliberal, crítica neoliberal e liberal crítica. Então, quando a gente colocou essas outras noções de cidadania global, a gente estava tentando perceber como é que a cidadania global é percebida nessas diferentes orientações, e como é que as pessoas usam o mesmo termo sem perceber que, na verdade, o significado deles está orientado por uma orientação discursiva. E a gente está tentando colocar na mesa que existem certas, muitas contradições em se ver isso, mesmo dentro dessas três orientações, né, porque as três ainda estão dentro daquele imaginário duradouro que eu coloquei no início, né, então, perceber essas contradições, quais são as limitações disso, mas também perceber como é que interagem esses diferentes argumentos e percepções, né. Mesma coisa com o engajamento comunitário, com a questão de alunos internacionais, né, uma das coisas que a gente percebeu que o engajamento comunitário, dentro de uma perspectiva neoliberal, que em vários documentos era o engajamento com a indústria, né, e com o comércio. Então, a sociedade, daí, se resume no mercado, né, então, é isso que caracteriza, daí, o imaginário corporativo e essa orientação neoliberal. E a gente trabalhou com quatro tipos de crítica, né, dentro desse projeto. A crítica ao neoliberalismo, que é enorme e tem várias vertentes. A crítica ao sujeito liberal, né, que vem aí de orientações pós-coloniais, pós-struturalistas, né, e a crítica ao sujeito moderno, que vem de orientações decoloniais, indígenas, mas também a resposta neoliberal a essas críticas, né, e foi interessante perceber esse emaranhado de narrativas, né, pra gente poder se perceber diferente nessa discussão e achar outras possibilidades, né, de resistência ou de colaboração entre essas diferentes posições e também os limites delas, né, Então, a autocrítica aí entra como uma coisa que a gente enfatizou no processo, né, como é que a gente desenvolve um espaço de pesquisa onde a autocrítica e a colaboração entre os diferentes, né, entre orientações diferentes, possa ser o ponto principal que une as pessoas, ao invés de tentar, então, impor uma verdade ou achar um caminho único, um consenso, uma unanimidade, né, que é, como a gente ouviu anteriormente, uma das dificuldades que a gente tem na educação moderna, esse desejo de consenso, de unificação e ver, perceber o outro que pensa diferente como ameaça, né, E a gente conseguiu, então, um grupo de pesquisa, com mais de 30 pesquisadores, que tá tentando caminhar nesse sentido, não sem dificuldade, mas tá tentando caminhar. Então, um outro projeto que eu gostaria de mostrar é um projeto que também foi financiado pelo governo finlandês no início e agora está sendo elaborado, reelaborado dentro do Canadá, né, que é um projeto sobre disposições de engajamento global. Então, nesse projeto, a gente também tem uma analogia, né, a diferentes disposições de se cruzar fronteiras, né, então, quando a gente cruza fronteiras, não somente as geográficas, as fronteiras emocionais, as fronteiras cognitivas, né, fronteiras ideológicas, afetivas, existem certas disposições que vêm com a gente, né, então, não é um modelo evolutivo de disposições, mas um modelo que tenta trazer vocabulários e linguagens pra gente poder se entender ao cruzar as fronteiras. Então, a primeira disposição é a disposição da casa cercada, né, nessa disposição a gente não tá querendo cruzar fronteira nenhuma, a gente quer ficar dentro da casa da gente, porque existe uma percepção de uma ameaça maior fora da fronteira, né, fora da sua defesa. E essa ameaça pode ser uma ameaça real ou uma ameaça ilusória, né, então a gente coloca sempre a questão de se essa ameaça é real ou ilusória. A segunda forma de se cruzar as fronteiras é se cruzar a fronteira dentro de um trailer, né, e levar a casa junto com você e olhar pra fora da sua fronteira através da janela do seu trailer, que é uma janela escura e que reflete muito mais a você do que o que realmente está lá fora, né. Então, se cruza a fronteira, mas com o conforto da própria casa. A terceira forma de cruzar a fronteira é se cruzar a fronteira, sair do trailer, né, depois que se cruza a fronteira, colocar uma barraca no outro lado da fronteira, mas só convidar pra dentro da barraca o que está, o que nos torna confortáveis, né, o que cabe dentro da barraca. Então, o sapato fica fora, o mosquito fica fora, e eu trago pra dentro o que me faz feliz, né. E me acho super aberto, né, mas estou sendo extremamente seletivo a minha interpretação dessa diferença. E a terceira forma, então, é a forma do chapéu, onde a gente tem uma proteção mínima, né, pro tempo, e a gente está aberto, então, a chuva, o sol, a dormir fora de casa, que são as intempéries de se viver num mundo que não pode ser determinado completamente, ou previsto completamente dentro desse processo, né. A gente está aprendendo e sendo contaminado pelo que está acontecendo em volta da gente. Então, dentro, o que a gente fala sobre essas quatro disposições, é que a gente carrega todas elas dentro com a gente, e o que acontece no contexto é o que vai, então, fazer com que a gente responda dentro de uma delas. E se perceber respondendo é super importante pra abrir outras possibilidades de resposta, né. Então, de novo, a questão da autocrítica e a autopercepção entra muito forte nessa forma de pensar, tanto quanto encarar a complexidade, a incerteza, a multiplicidade, pluralidade, a contingência, né, que a gente encontra nesse cruzar de fronteiras, e também as questões de desigualdade. Então, essas disposições já foram usadas, estão sendo usadas, né, na educação sobre o cruzar fronteiras, mas também na avaliação de projetos, né. Então, a gente usa no Canadá, por exemplo, essas disposições pra poder perceber como as pessoas que estão vindo pra cá, pro Brasil, por exemplo, em projetos de, que a gente chama de educação experiencial, né, especialmente as que envolvem voluntariado, como é que eles se percebem dentro desse processo. E uma das coisas que a gente percebeu é que os que vêm dentro do trailer vêm com uma disposição de ajudar, mas ajudar do jeito deles, né, e ajudar de uma forma paternalista, querendo um muito obrigado no final, se achando na posição de entregar esse conhecimento superior, né, e resolver os problemas aqui, sem ter muita ideia das complexidades do contexto. A forma da barraca é uma forma de inclusão, e a forma do chapéu é uma forma de descentramento, né, de trabalhar realmente junto, né, em colaboração com essas comunidades, quando esses estrangeiros vêm pra cá fazer esse tipo de trabalho. E a gente tá tentando, então, orientar mais a educação no sentido do descentramento, né, porque uma outra percepção que a gente teve dessas disposições é que a educação moderna, então, trabalha mais, né, com o trailer e com a barraca, né, e que essa é uma forma de apoderar alunos com conhecimento e com identidades. Já a forma do chapéu é uma forma de desarmar o aluno e criar, então, uma relação diferente com o conhecimento. Conhecimento é importante, mas ele não pode mediar relações, né, a pessoa tem que estar aberta, tem que ter, sim, uma responsabilidade intelectual de se entender sistemicamente o contexto onde está se inserindo, mas ela também precisa ter uma entrega existencial nesse processo pra poder ter a humildade de trabalhar e de escutar o outro, né, e trabalhar junto, então, pra construir uma outra forma de relação, pra se ver diferente dentro do mundo, né, e poder contribuir de uma forma bem mais humilde, aberta, com o coração aberto, né, com os olhos e o coração aberto, pra que a gente possa ter outras formas de convivência e de existência no mundo. Então, tudo isso tá dentro dessa discussão, né, que essas exposições são usadas em diferentes contextos, mas a gente usa esses tipos de cartografia, que a gente também chama isso de cartografia, pra poder, então, levantar essas questões e tá caminhando junto, né, pra aprender como é que a gente transforma a educação lá fora e talvez até nos outros contextos onde a gente tá inserido, né. Então, eu vim pro Brasil pra pensar como essas questões estariam relacionadas ao nosso contexto aqui, eu já tô fora há 15 anos, então, precisava realmente voltar, estou muito grata de ter voltado, de ter tido essa oportunidade de repensar, né, e no meu próprio próximo vídeo, no vídeo 2, eu vou tá falando um pouquinho sobre o que que eu pensei sobre a internacionalização, as oportunidades, os desafios no Brasil mesmo, né, então, eu acabei de dar o meu contexto geral de pesquisa, a gente vai pras reflexões sobre a internacionalização no Brasil e vai terminar com o último vídeo sobre as reflexões a partir das reflexões dos alunos. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada.